Vi dizer que o nosso amor acabou Mas eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Mas eu não tive a noção de ver nascer um homem O que eu vejo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei contente para dar E agora não vais achar nada bem que eu pague Com, sem raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Quer dizer que o mundo acaba amanhã E tinha tantos planos para depois Fui eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar das palavras Mas o seu cruel é o sentido Sobre a razão estar cega Mas sem apenas uma razão E um dia vai ser seu E um homem como tu Como eu não fui Um dia eu vou te ouvir Um dia eu vou te ouvir E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma A CIDADE NO BRASIL